Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Os casos recentes de estupro têm levado a um questionamento constante em relação ao modo mais apropriado para o enquadramento dessas condutas, como também em relação à busca de punições mais rigorosas para o agente que eventualmente venha a praticar ações previstas nos artigos 213 e 217-A do Código Penal. E os meus alunos, de certa forma influenciados pela mídia e também pela ojeriza que os crimes de caráter sexual acabam gerando de per si, Volta e Meia propõe que a solução para o combate a tais crimes seja feita mediante a alteração do Código Penal e a ampliação das penas já previstas na legislação. Porém, sem adentrar nos aspectos criminológicos, antropológicos e psicológicos que margiam a questão e fariam com que os métodos de profilaxia empregados pelo direito penal, se é que eles realmente existem, ancorados no enrijecimento da aplicação das penas, sejam tornados inóculos. É importante sublinharmos que o próprio Código Penal já prevê circunstâncias que podem qualificar a conduta praticada ou aumentar a pena a ser aplicada no caso concreto. O objetivo da aula de hoje é justamente esse, conhecer cada uma dessas hipóteses, identificando-as geograficamente na legislação penal em vigor e valendo sustentar que perpassar essas questões se faz importante haja visto o legislador ter empregado uma técnica no mínimo questionável para determinar a localização das causas de aumento de pena aplicáveis aos crimes de estupro e de estupro de vulnerável, que obrigará minhas futuras juízas e meus futuros juízes terem extrema atenção no momento de definirem a pena mais apropriada para as situações em análise. Assim, por ter sido dividida em duas partes, no episódio de hoje, nossas atenções estarão voltadas para a análise das qualificadoras e causas de aumento de pena vinculadas exclusivamente ao crime de estupro previsto no artigo 213. Enquanto na aula seguinte, discorreremos acerca da mesma questão, porém em relação ao crime de estupro de vulnerável, conforme impõe o artigo 217-A. Mas, obviamente, só irá entender tudo isso quem assistir a nossa aula até o final. Bom, e como já vamos começar? Se vocês ainda não estão inscritos, vão, inscrevam-se aí em nosso canal e também ativem o sininho e as notificações para vocês serem informados imediatamente e com exclusividade assim que minha equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e, meus alunos, não mudem de canal porque o nosso novo episódio começa já já. É daqui a 10 segundos, logo após meu superdiretor liberar a vinheta de abertura. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, quando falamos do crime de estupro, estamos nos referindo ao tipo penal previsto no artigo 213, que já impõe, mesmo na modalidade básica, pena severa aos sujeitos ativos da conduta, quando observadas a partir do conjunto de tipos penais existentes no direito penal brasileiro e que já recebem penas superiores a oito anos. Assim, quando o legislador fixou a pena para o crime de estupro simples em reclusão de seis a dez anos, conforme o capítulo do artigo 213, com efeito, ele já coloca tais crimes em um patamar muito superior em relação à maioria das condutas tipificadas, diferentemente do que as pessoas, em geral, acabam imaginando, por não observarem a questão através de uma visão mais global. E na aula de hoje, vamos avançar nessa questão com o intuito de apresentar as demais hipóteses que fariam com que a pena de um estuprador possa ser ampliada, sem que haja necessidade de nova alteração na legislação penal, o que, a nosso ver, principalmente pelos fundamentos presentes no âmago das motivações que levam a gente a praticar tais crimes, torna-se completamente desarrasado. Para iniciar, vamos tratar logo das hipóteses que podem qualificar as duas modalidades de estupro. Teremos, então, as qualificadoras que, de imediato, farão com que o patamar da pena a ser aplicada seja alterada, conforme o parágrafo primeiro do artigo 213. O fato, por exemplo, da conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal de natureza gravíssima, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Em tais hipóteses, a pena passará a ser de reclusão de 8 a 12 anos. É importante lembrar que os meus alunos, ao lerem no parágrafo primeiro do artigo 213 a expressão lesão corporal de natureza grave, precisam obrigatoriamente entender que o legislador está se referindo ao mesmo tempo às lesões graves e gravíssimas dispostas no artigo 129, parágrafos primeiro e segundo. Bom, feita essa importantíssima observação, passemos para outra qualificadora prevista no parágrafo segundo do artigo 213. E percebam que o resultado morte também conduz o agente a sofrer uma reprimenda maior, tendo em vista o desvalor da ação quando associada aos efeitos por ela gerada. Assim, se da conduta praticada resulta morte, a punição salta para uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. E notem que é inexorável que existe uma relação direta entre a conduta e o resultado voltado para a prática do estupro e não apenas a violência, conforme ocorria na legislação anterior. Isso porque, caso contrário, seria estabelecido o primeiro critério para que se pudesse falar em concurso material de crimes entre o crime de estupro e o crime de homicídio. Contudo, esse assunto para tratarmos em uma outra aula. Mas, meus alunos, o enquadramento do agente em virtude das hipóteses qualificadoras é relativamente simples. O que gera certa dificuldade é quando os meus alunos, via de regra, acabam esquecendo que o legislador optou por agregar todas as causas de aumento de pena aplicáveis aos crimes contra a dignidade sexual em dois momentos distintos, ao invés de reuni-las nos próprios dispositivos, conforme data vênia, recomenda a melhor técnica legislativa. Desta feita, ao proceder o enquadramento do agente que pratica o crime de estupro, vocês precisam estar atentos aos artigos 226 e 234-A, uma vez que será neles que vocês encontrarão as causas de aumento de pena que poderão ser impostas. Daí, o artigo 226 prevê o aumento da pena aplicada da quarta parte se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas. Também prevê o aumento da metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, conje, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. E ainda dispõe em seu inciso quarto que haverá aumento de pena que parte de um terço, podendo chegar a dois terços se o crime é praticado nas hipóteses de estupro coletivo e estupro corretivo. Por fim, acrescente-se que também são aplicáveis as causas de aumento de pena dispostas no artigo 234-A, que elevam a pena da metade a dois terços se do crime resulta gravidez e de um terço a dois terços se o agente transmite doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, vão se inscrever em nosso canal e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula. Tchau, tchau.